Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Tamiris Mota e eu gosto muito de testar receitinhas na Air Fryer. Por isso, hoje eu vou mostrar pra vocês um pão caseirinho na Air Fryer que fica realmente fofinho e gostoso. Então já clica no gostei pra mim, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e bora começar! Nessa bacia eu vou colocar um ovo, dê uma mexidinha nele só pra quebrar a gema, 150 ml de leite morno, duas colheres de sopa bem cheias de manteiga, pode ser margarina também se você quiser, duas colheres de sopa de açúcar, meia colher de sopa de sal, meia colher de sopa de fermento biológico seco. Mistura bem todos esses ingredientes juntos. E agora eu vou colocar duas xícaras e meia de farinha de trigo peneirada. A minha xícara de chá é de 200 ml. Vou colocando a farinha de trigo aos poucos e mexendo, misturando bem direitinho. Então, coloca um pouquinho de farinha, mistura, mais um pouquinho de farinha, mistura. Agora já tá ficando bem difícil de mexer com a colher, então dá na hora de colocar a mão na massa. Coloca um pouquinho de farinha e coloca na bancada. E agora eu senti que a minha massa tava muito molinha, então eu fui colocando farinha aos poucos. Dependendo da farinha que você utilizar, você vai precisar colocar mais mesmo, né? Então depende da absorção dela de líquidos. Então a minha tava precisando de mais farinha, então vai colocando aos poucos com bastante calma pra não passar a quantidade de farinha e ficar uma massa seca. Depois que ela parar de pedir farinha, é só sovar bem, vai rasgando a massa assim, olha, bem direitinho. E eu sovei durante 15 minutos. Então vai fazendo esse movimento aí, com calma, não precisa ter pressa. E depois de sovar 15 minutinhos, foi assim que a minha massa ficou. Ficou bem linda, olha, ela já não gruda mais, nem na bancada, nem nas mãos, tá bem macia. Então agora eu vou voltar ela aqui pra minha bacia. Vou colocar um pouquinho de farinha aqui no fundo, pôr a massa. Coloquei plástico filme e ainda por cima cobri com essa minha toalha de mesa, que eu só uso pra isso porque ela é bem grossinha, mantém as massas bem quentinhas. E vou deixar ela bem quietinha lá dentro do micro-ondas, desligado, até dobrar de tamanho. Nos dias frios, vai demorar mais tempo, tá? Então eu não vou passar o tempo pra vocês porque depende da temperatura ambiente. Então é só você ver se dobrou de tamanho, é porque já cresceu o suficiente. Enquanto a minha massa está lá, crescendo, descansando, belíssima, eu vou preparar aqui o meu cestinho da Air Fryer. A minha Air Fryer é pequenininha, ela é de 3.2 litros, então eu vou conseguir fazer duas assadas de pão nela, né? Eu vou ter que dividir essa massa em duas vezes pra assar. Então eu vou colocar papel manteiga, dessa forma assim, olha, bem direitinho. Ajeita bem no fundo do cesto e dobra as pontinhas pra elas não encostarem na resistência e a gente correr algum risco, né, de pegar fogo. Não pode encostar o papel na resistência de jeito nenhum. E como vão ser duas assadas, eu peguei aqui esse refratário, essa tigelinha que é mais ou menos o tamanho da cestinha e vou fazer a mesma coisa. Já vou deixar preparado, porque a minha massa vai ter que descansar aqui dentro. Então eu fiz isso com esses dois, né, com a tigela e com o cestinho da Air Fryer. Agora eu vou untar esse papel manteiga com óleo, bastante óleo assim, olha, pros pãezinhos não grudarem. Então espalha bem no fundo e nas laterais, tá? Tanto desse aqui, quanto nesse aqui eu vou fazer isso. Tô de volta aqui com o meu pão, que cresceu. Demorou bastante, porque hoje tá bem frio por aqui, mas olha só que lindão que ele tá. Vou apertar ele assim, olha, pra desmanchar as bolhas. Ai, que delícia, adoro fazer isso. Olha que lindo, cresceu muito. Agora eu vou pesar e vou dividir essa massa em 10, porque eu quero fazer 10 pãozinhos, né? Então, 5 vão aqui no cestinho e mais 5 na outra tigelinha. Tô fazendo assim, pegando as bolinhas, tô pesando. Você não precisa pesar, você pode fazer a olho mesmo. É que eu quero que fiquem bem bonitinhas, ó. Faço aqui uma trouxinha, boleio aqui na bancada. Ela não está grudando mais nada, tá vendo? Então eu não preciso nem colocar mais farinha. E tô colocando aqui no cestinho. Vou fazer com todas e já volto. Essa daqui eu vou tampar, ó, que ela tem tampa. Se a sua não tiver tampa, coloco o plastifico filme bem vedadinho. Vou embrulhar no meu pano de novo e vou colocar lá no micro-ondas pra crescer também. Esse daqui, encaixei aqui e ele vai ficar crescendo aqui dentro da air fryer mesmo, desligada, tá? Então ela tá desligada, tá até fora lá da tomada. Só vai ficar aqui pra crescer por enquanto. Então vamos deixar ela aqui por uns 20 minutinhos. Eu acho que eu vou deixar mais porque tá muito frio aqui, tá? Então eu vou ver, eu vou abrir aqui e vou ver se ela cresceu. E daí vai ser a hora de assar. Esperei os pãezinhos crescerem. Olha, eles grudaram um no outro, né? Então cresceu bem aqui. Então tá na hora de levar para assar. Então agora sim, coloquei minha air fryer na tomada. Vou fechar aqui direitinho. Vou colocar aqui em 180 graus e vou assar por 7 minutos. Só que eu não vou confiar aqui nesse temporizador da minha air fryer, porque ela desliga um pouco antes. Então eu vou colocar aqui mais ou menos em 10 e vou colocar no meu celular um timer pra me avisar quando passar esses 7 minutos. Então se a sua air fryer ainda tiver esse problema aqui no tempo dela, você confia aí nos 7 minutos. Se você não confia, assim como eu, faz essa dica de colocar pro celular te avisar, tá bom? Em 7 minutos. Então 7 minutos em 180 graus. O meu celular avisou que se passaram os 7 minutos. E olha gente, que coisinha mais linda, um pãozinho. Cuidado que tá muito quente. Dei aqui uma olhadinha. Fica de olho no papel, né? E agora nós vamos diminuir para 150 graus e deixar, vou aumentar aqui, por 8 minutos, tá? Então agora é em 150 graus por 8 minutos. Se você quiser passar gema antes de levar para a air fryer, você pode, tá? Hoje eu não quis, pra mostrar pra vocês como que a air fryer deixa esses pãezinhos. Então daqui a pouquinho eu volto com eles prontos. Ficaram prontos os pãezinhos. Olha gente, que gracinha. Agora com muito cuidado pra eu não me queimar, eu vou tirar eles daqui, olha. Vou colocar aqui nesse prato. E vou colocar esses aqui pra fazer a mesma coisa. Olha só como esses ficaram fofinhos. Vou pegar aqui, olha, com bastante cuidado pra não deformá-los. Você pode colocar quantas bolinhas você quiser e daí vai ficar o formato bem fofinho aqui na air fryer, né? Eu gosto de colocar menos porque dá a impressão de que eles crescem mais, assim. Eles não se atrapalham, sabe? Enquanto a minha outra remessa está lá assando, vou mostrar pra vocês como ficou o pãozinho. Vou destacar um aqui, olha. Ai, que fofura. Olha. Ai, tá quentinho. Uma fofurinha. Vou cortar ele aqui no meio. Gente, e que cheirinho gostoso. Aqui o pãozinho. Muito fofo, muito fofinho. Passei aqui uma manteiga e vou experimentar. Gente, muito saboroso. Um pãozinho de sal muito gostoso. Ficou perfeito com essa manteiga derretendo. Façam, porque é muito fácil. Muito, muito fácil. Rapidinho. A parte que mais demora é a de sovar e de esperar crescer, né? A parte de esperar crescer é a que mais demora. Mas dá pra fazer várias coisas enquanto o pãozinho tá lá crescendo. Delícia. Agora eu vou aproveitar aqui o meu pãozinho fresco. Quentinho. Hum. Se você for fazer duas assadas como eu fiz, na primeira você vai seguir as temperaturas que eu passei. E na segunda remessa você vai deixar 3 minutos em 180 graus e mais 3 minutos em 150 graus. Porque a sua airfryer já vai estar bem quente, então assa mais rápido. E fica de olho, tá? Porque pode queimar. E eu acho incrível, né? Que em 6 minutos o pãozinho já assa e tá pronto pra você poder comer com aquela manteiguinha derretendo. Compartilha esse vídeo com aquela sua amiga que adora praticidade no dia a dia. E por falar nisso, que tal economizar tempo na cozinha fazendo marmitas pra semana toda? Eu descobri um ebook de planejamento de marmitas que deixa o dia a dia muito mais prático. Eu vou deixar pra você aqui no primeiro link dos comentários. Clica no gostei pra mim. Inscreva-se no canal pra não perder a próxima receita. Um beijo. Tchau, tchau.